É o seguinte, tem muitas pessoas que tem um vale-presente, pessoas falam, olha, não sei o que eu vou comprar pra fulano, Beltrano, Ciclano, aí pega o vale-presente, vai numa loja, pega um vale, aí a pessoa vai lá e escolhe, mediante aquele preço da compra, vai lá e escolhe o presente que quiser, porque vai que a pessoa não gosta do presente, vai lá trocar, ou não aceita, não dá, aí a pessoa, ah, não sei o quê. Bom, como é aniversário do Rogério, o que a produção fez? Ligou pro Tiago e disse, Tiago, fala pro Rogério, ele na loja tal, que lá ele tem um vale-presente do aniversário dele, que é você que tá dando o presente pra ele. Ah, legal, aí o Tiago ligou pro Rogério, falou, Rogério, é teu aniversário, então eu vou te dar um presente, vai lá na loja tal, pá, 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 bom. Aí, o Rogério foi na loja, chegou na loja, não é a vendedora de verdade que tá lá, é uma atriz nossa, tem cama pra todo lado. Vocês vão ver, você vende cosméticos? Isso mesmo, trabalho com cosméticos, sou consultor de beleza. Ok. E olha só o que vai acontecer, você quer ver mesmo? Com certeza. A nossa atriz não é vendedora da loja, ela é atriz, ela não é vendedora. Tudo bem. Entendeu? Então você vai ver nesse monitor, nesse monitor que você vai ver, e o auditório vai ver naquele monitor. Combinado? Tá pronto? Vamos lá. Pode começar, taca aí. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Esse é o Rogério, né? Eu sou o Rogério. Isso mesmo, meu amigo. Então posso te ajudar? Eu quisermos gostar do seu ano passado, meu amigo é meu, o Thiago, ele deixou um vale-presente aqui, eu vou escolher as camisetas. Você é amigo do Thiago. Ó, essa aí não é vendedora, a nossa atriz. Você gosta de coisas despojadas? Gosto assim, despojada, azul. João, e não tem um bom gosto não, hein? Vamos ouvir, vamos ouvir. Vou pegar umas que tem saído bastante. Certo. E aí você... Vamos ouvir o que que acontece aí. Gostam não da estampa. Não, acho que dessas aqui, essas duas aqui, acho que eu quero dar uma provada nelas. Mais alguma coisa que você quer ver? Não, por hora só essas camisas aqui. Tá bem, é vale-presente, né? Isso. Tá bem, fica à vontade ali. Olha lá, ele vai lá provar as camisetas pra saber qual das duas ele vai levar. Põe. Vou ouvir a sua opinião. Por favor, cada uma você mostra como que ficou. Ó, ele foi provar, já tá voltando. Olha, essa ficou bem bonita. Falei que não tem bom gosto? Essa ficou bem no seu corpo, você é alto, né, magrinho. Ficou legal, deixa eu só... experimentar as de lá. Fica à vontade. Ele vai experimentar. Ele tá pedindo a opinião da vendedora, que não é vendedora, é nossa atriz. Essa deu um tchan. Né? Essa daqui, ela deu uma... Ele gostou. Ah, essa ficou bonita. Dá uma voltinha. É, ela fica bem, levanta lá. Não mostra também a barriga. Acho que é essa daqui. Essa ficou linda. Não, acho que vou levar essa daqui, então. Então leva tudo. É o vale-presente, supostamente, que o Tiago deu pra ele, o Rogério. Você para mais? Não, essas daí, a cor eu não gostei muito. Essa daqui, quando eu olhei, bateu, ela ficou bem legal. Essa ficou linda. Então eu vou aproveitar, já vou levar essa daqui, então. Tá bom. Já guardo aqui, pra embrulhar. É Rogério, né? Isso. Você quer aproveitar e ver alguma roupa pra sua namorada? Não, não. Ainda não é só essa daqui mesmo. Não tem namorada, não. Certeza. Que foi do vale-presente. Ó, vamos ouvir agora. Vamos ouvir. Nossa, mas muito legal essa coisa de dar o vale-presente. É uma forma de presentear, né? Eu não acho muito legal, né? Mas... O quê? Não acha legal. Tô maluco. Você não acha legal? Ouve, ouve, ouve aí. Assim, um amigo de verdade, ele compra o presente, ele leva pra você no dia do aniversário, né? Acho que fica uma coisa muito fria, né? Se eu quisesse comprar uma camiseta na loja, eu mesmo iria, né? Nossa, cara. Não acredito nisso, de verdade. Ah, mas só de a pessoa ter lembrado de você, da pessoa, né? Isso mostra quando a pessoa pode ser preguiçosa, né? Ih! Se dá o trabalho de comprar o presente. Tá maluco o que ele tá falando? Eu nem conheço o... Não, mas o Thiago... Não, acho que o Thiago não é assim preguiçoso, não. Ele sempre vem aqui na correria. Ah, mas é aquele negócio, né? Ele mostra pros olhos dos outros que tá correndo, mas depois que passou da vidraça aqui, pode ter certeza que ele tá andando. E é isso? Nossa, cara. Decepção total. Não acredito, não acredito nisso, não acredito que o seu amigo, que você tem uma grande consideração por ele, levasse o presente pra você, ao invés de simplesmente chegar numa loja e falar, vai lá e escolhe uma camiseta. Eu gostaria, lógico. Mas também se me desse um vale-presente, eu compraria o que eu quisesse. Então, eu acho que o mais interessante seria esse. Já pensou? Se ele tivesse levado essa, e você nem tinha visto aquela? Ah, mas esse negócio legal seria a surpresa que eu queria, né? De ele ter ido com o presente. A nossa vendedora, que é a atriz, tá defendendo você, Thiago. E ele tá cutucando. E o pior é que a praticidade do vale-presente, né? Nossa. Como preguiçoso. Preguiçoso, às vezes meio folgado. Não é vida, parece que o cara tem Alzheimer, ele esquece carteira toda hora. Nossa, cara. Ele quer rachar, pronto, o cara quer ir embora. Tá confirmando tudo o que o pessoal falou mesmo. Aquela velha história de, ah, vou no banheiro, não quer pagar a conta. Mas, poxa, ele veio aqui, ele te deu um vale, ele podia não te dar nada no dia do seu aniversário. Ué, não acredito no meu sonho. Brincadeira. Você é daqui do bairro também? Sim. É que eu nunca te vi aqui, eu sempre vejo ele. Ah, é que eu fico correndo o tempo inteiro por aí. Hoje você tá de folga e pode vir. Hoje eu tô tranquilo, né? Poxa vida, você falou tanta coisa do Thiago. Ele trabalha com uma coisa muito séria, não é? Porque ele sempre tá entre e sai alguma coisa, assim, não sei se ele trabalha no banco. Sim, trabalha com cosmético. Cosmético? Cosmético. Thiago? É. É mesmo? Eu pensava que ele trabalhava no banco aqui, aqui do lado tem um banco. Ele gosta de fazer muita pose, né? Ih! Nossa, cara. Mas ele trabalha com cosmético. Nossa, eu não sabia, não. Daqui um dia ele vem aqui, né? Pedir alguma coisa pra gente deixar aqui, ó. Ah, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida nenhuma. Apesar que vai ter... Esse presente aqui, eu já vou te falar que ele vai sair caro. Tá vendo? Carão, vai sair caro. Vai sair caro. Vai sair caro. Vai sair caro, tanto que eu já judei. Ele precisa fazer bastante, que ele vai casar. Camarada mesmo, vamos falar, viu? Deus quiser, eu vou tá viajando. A gente pode confiar em ninguém mais. É o casamento dele? Nossa, que amigo que você é, né, Rogério? Agora você acabou de tocar num ponto legal. Ó, se o cara vai casar, ó, e ele me deu um vale-presente, você imagina que me vai vir em troca. Nossa, o que ele tá pensando, cara? Eu ia convidar ele? Eu vou tá viajando. Não, você não faz uma desfeita dessa. É um amigo assim, não pode fazer isso. Vai desfeita, vai proteger meu bolso. Eu não acredito que ele falou isso. Vai ser verdade, hein? Tá tudo confirmado. Cuda, cuda, Tiago. Ele sabe que eu tenho bom gosto. Ele sabe que eu não vou dar qualquer porcaria pra ele. Bom gosto? Assim que chegar essa data, eu quero estar bem longe aqui. Desculpa se eu tô tendo um assunto que te feriu. Não, na verdade não. A gente tem que ser transparente. A gente tem que ser honesto. Eu tenho esse perfil. Eu acho que a honestidade é até alertar as pessoas, né? Porque as pessoas... Honestidade? Uma pessoa dessa falando essa palavra... Você vai ver a outra. Não sabe nem o significado. Meu Deus! Ah, Rogério, desculpa, tá? Que isso, eu tenho que te agradecer pela camiseta. Que bom. Muito obrigado pela sua simpatia. Até mais, Rogério. Espero que a gente se veja por aí. Com certeza. Até mais. Boa sorte. Olha só, meu. E você vai casar? Vou, tô com data marcada já. Eita. É porque ele disse que num dia que o Rogério casar, eu vou, nem vou, vou dizer que eu tô viajando. Porque aí não precisa dar presente. Mas o que tem mesmo agora? Não, ele tá pensando que eu ia chamar ele pra padrinho. Pra padrinho? É. É, pra padrinho. Imaginei isso. Porque aí o padrinho... Agora, será que ele veio? É agora. Ele tá... É a hora agora. Como... Televisão tem que pôr maquiagem, tem que pôr pra não brilhar o rosto, é HD, tô de HD agora, né? Vocês sabem disso. Então, ele tá vindo, tá maquiando, tá vindo pra cá. Mas pra que maquiagem? Se o cara já usa uma máscara, pra que maquiagem? Ah, isso é verdade. Tem como. Por esse lado. Bom, é o seguinte. Você quer ficar aguardando ele ou não quer? Com certeza. Você quer ficar frente a frente com ele? Com certeza, né? Porque assim, João... Eu pensei que esse Rogério não viesse. Ah, ele não veio. Ele é muito palhaço. Ele gosta de se aparecer demais. Gosto de falar mal dos outros pelas costas. Não diz na cara dele, porque ele tá aqui. Pode abrir a porta. Pode abrir, Marcelo. Bom dia, João. Tudo bem, Rogério? Prazer. Prazer. Aí, ó. Tá aí. Que maravilha, hein, cara? Que maravilha, hein, cara? Que coisa feia é essa, cara? Você sabendo da minha situação, me expôs no programa de televisão. Você falou mal de mim pra uma pessoa que você nem conhece, cara. Não, eu não falei mal. Falou mal sim. Peraí, você tá confundindo. Peraí, eu sou preguiçoso, cara. Você tá confundindo as coisas. Preguiçoso, é isso mesmo. Se eu falo na sua cara as coisas... É isso mesmo que eu ouvi. Você não deixa os outros falar, cara. Você acha que eu ia te convidar pra um padrinho? Você tá maluco, cara. Você não deixa os outros falar. Sério mesmo, cara, que falou isso? Preguiçoso, tudo que eu falei é a realidade. Meu, cara, eu não acredito em um minuto. Se te incomoda, querido. Muita gente já me falou muito de você. Muito de você. Por favor, cara. Não deixa falar. Por favor. Ó, na verdade... Eu venho até aqui... Tô muito nervoso. A pessoa me expõe... Tô muito nervoso. De não deixar falar. Então, vamos fazer uma coisa? Então, sentem os dois. Sentem. Pode precisar ficar. Se eu puder sentar afastado, eu prefiro. Não, não. Então, senta aqui. Senta distante. Senta aqui pra conversar. Eu queria o direito de resposta, João. Eu vou falar. Cara... Você vai falar mais. A tua amizade, eu vou falar o quanto eu quiser. Não me deixa eu me defender. Já te coloquei dentro da minha casa. Perante as pessoas, perante o Brasil. Você conhece a minha família. A gente já saiu muitas vezes. Sem dizer de pagar, de pagar conta. Quantas vezes já paguei conta. Rapaz, velho. Já paguei conta de luz na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. O que você tá falando, velho? Tá, deixa eu falar uma coisa. Vai falar o quê? Vai falar mal? Se eu falo na sua... Já falou mal, hein? Todo mundo já viu. Se eu falo na sua cara... Já falou mal, já. Você fala que eu só falo mais. Eu acho o seguinte... Eu não tenho direito de resposta. Aí fica difícil. É melhor levantar e ir embora. Agora, agora. Vou fazer uma coisa. Vocês têm que conversar. Minha opinião. Mas não vai ser aqui. Até porque nós temos hora. Mas a coisa é muito mais profunda. Mas, João, eu não tive direito de falar. O cidadão veio, me expôs... Cidadão? Me deixou lá. Cidadão? O que você quer dizer? Agora é cidadão, né? Ele não vai falar. O que você quer dizer? Falei uma realidade. Correto. Se eu falo na cara da pessoa, eu sou taxado de arrogante. Foi muito mentiroso. Na verdade, é o final ainda. Então, você falou porque se tudo que você falou tivesse falado na frente dele, ele... Mentiroso. Eu ia ser taxado de arrogante. Falta a identidade. Eu tenho o direito de falar. Pode ficar. Pode ficar. Eu vou ter que... Não, faz o seguinte. Vamos lá. Você sai por aqui. Vai por aqui. Sai por aqui. Não, mas a gente ainda vai conversar, viu? Vocês dois. A gente ainda vai conversar. Vai por ali. Vai. Sai por ali. Obrigado, João. Obrigado, João. Pelo carinho e atenção aí, tá? Olá, galera. É o seguinte, você que me acompanha no YouTube, presta bem atenção. Agora, você tem que acessar, tem que se inscrever no YouTube da RedeTV. Isso mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, se inscreva. Se inscreva pra ver os segredos mais incríveis, mais bombásticos, mais chocantes, mais malucos da televisão mundial. Recordes. Recordes de visualizações. Ó, e dá um like aqui, hein? Combinado? É isso aí.